É um milhão Ela gosta de agressividade Chegou, tubarão, bebê Gosta que soca bem forte Nessa ererequinha dela Então puxa o cabelo dela Dá só com a costela Vai, puxa o cabelo dela Dá só com a costela, vai Maceta ela, vai Maceta ela, então puxa o cabelo dela Dá só com a costela, entendeu? Vai Maceta ela, vai Lipinho MP3.let Muito quente essa novinha Aqui no quarto, eu e ela Vai ser várias colocadas E tapam na rabadela Dê, se vai novinha Que cavou essa peca Dê, se vai novinha Que cavou essa peca Dê, se vai novinha Que cavou essa peca Dê, se vai novinha Sou botada na tua tcheca É um milhão E o tubarão, bebê Ela gosta de agressividade Gosta que maltrata ela Gosta que soca bem forte Nessa ererequinha dela Então puxa o cabelo dela Dá só com a costela Vai, puxa o cabelo dela Dá só com a costela Vai, maceta ela, vai Maceta ela, então puxa o cabelo dela Dá só com a costela Entendeu, vai Maceta ela, então puxa o cabelo dela Limpinho MP3.let Eu e ela Vai ser várias colocadas E tapam na rabadela Muito quente essa novinha Aqui no quarto, eu e ela Vai ser várias colocadas E tapam na rabadela Dê, se vai novinha Que cavou essa peca Dê, se vai novinha Que cavou essa peca Dê, se vai novinha Que cavou essa peca Desce, vai novinha Que cavou essa peca